O fim de ano chegou, mas as promoções imperdíveis do Super Maciel continuam. São vários produtos em ofertas para rechear as suas comemorações. Arroz da lista, tipo um, só cinco e noventa e nove. Refrigerante mais sabor, dois litros, apenas um e noventa e nove. Batata ou cenoura, só noventa e nove centavos o quilo. Uva ou maçã, quatro e quarenta e nove o quilo. Filé mignon, vinte e nove e noventa o quilo. Estofados Eurozono, dois e três lugares, dez de trinta e nove e noventa. Super Maciel, sua casa mais feliz. Super Maciel, sua casa mais feliz.